Eles querem só beijinho na boca Mas eu só quero devorar você Eles querem te namorar Mas eu só quero por uma noite Eles querem só beijinho na boca Mas eu só quero devorar você Eles querem namorar Mas eu só quero por uma noite Todos eles são românticos Mas eu só quero sexo tântrico Sexo tântrico Sexo tântrico Então vamos dançar Vamos dizer bom dia Vamos correr pelados ao vento Eu vou te dar prazer Vou te dar prazer Vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Quer namorar? Liga pra ele Quer amar? Liga pra mim Quer ir ao cinema? Liga pra ele Quer gozar? Liga pra cá Sexo tântrico Eu quero sexo tântrico Eu quero sexo tântrico Vamos lá, Liga pra mim Vamos dizer, voltinha Volte, vamos Vou te dar prazer 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 Se inscreva no canal.